Bom dia, gurias e gurises! Tudo bem? Não sei a hora que vocês devem estar assistindo ao vídeo, mas é que hoje pela manhã eu acordei com uma vontade de gravar, sabe? E aí eu resolvi gravar o meu café da manhã, que é muito simples, assim, muito básico. A minha dieta, gente, assim, tem, claro, outras coisas, né, durante o dia, tem suplementação também, só que eu não sou muito neurótica, assim, com a dieta, sabe? Às vezes eu saio um pouquinho do foco e saio mesmo, enfim. Mas, como o meu treino lá na academia, ele é pra ganhar massa magra e diminuir a gordura corporal ao mesmo tempo, eu tento ingerir por dia, assim, uma quantidade bacana de carboidrato, de proteína, e até um pouquinho de açúcar que faz parte que o músculo precisa. Mas vamos lá! Então, pra hoje, eu escolhi meia xícara de café com leite, a xícara é grande, eu sei, mas é só meia xícara que tem, não deixa de tomar o meu cafezinho com leite. Uma meia xícara pra mim já tá de bom tamanho. Daí, hoje eu escolhi um suco de frutas, tá? Aí eu intercalo, ou quando não é a fruta, eu opto, então, por um iogurte, enfim. Daí, aqui, nesse suco tem um pedacinho de maçã, um pedacinho de melão, suco de limão, suco de meia laranja, e alguns cubinhos de polpa de fruta, que são esse aqui, ó. Esses cubinhos aqui eu coloco, eu faço na forminha de gelo, e aí congelo. Então, aqui, esses cubinhos têm maracujá, um pedacinho de cenoura, e suco de laranja, tá? E aí, quando eu coloco no liquidificador as frutinhas, eu coloco os três, quatro cubinhos junto, pra bater já tudo junto. Fica bem gostoso, fica bem saudável. E daí, aqui eu optei por uma torradinha com ricota. Daí, gente, essa torradinha, na verdade, ela é uma fatia só de pão, tá? Que eu cortei no meio, e fiz uma torrada. Mas se precisar, eu como duas fatias de pão também, que sem problemas nenhum. E aí, hoje eu optei por uma omelete, e aqui são três claras e uma gema, não tem recheio nenhum. Quando eu não quero omelete, aí, às vezes, eu faço, assim, a panqueca, eu tenho sempre aquela rapidez na geladeira, que é muito prático. Ou então, eu faço um mingauzinho de aveia, e aí, coloco no lugar, sem problemas nenhum. O meu café da manhã era esse, vocês viram que é muito simples. Agora são mais ou menos 6h15, 6h20 da manhã. Geralmente, eu tomo café entre 6 e 6h30 da manhã, porque como eu malho no horário do meio-dia, então, até meio-dia, eu consigo fazer três refeições. Gente, era esse, então, o vídeo. Um beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia, e bom apetite!